Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social Media e não se esqueça de pressar a notificação para receber mais informações. A equipe da Sira se relaciona com o refugiado Sira do município de Lê. A equipe da Sira se relaciona com o estudo, que identifica o que está no Brasil antes do refugiado Sira do ano. Terce propriedade de competência para o Estatuto de Rai. A equipa não tem que ver se o estudo, também tem que ver se o milagre. E se o bairro foi, não é fácil. Primeiro, isso tem que dizer que o Rai é difícil para o Estado. Estado no Rai, não tem que ver que a população é o que é o que é. E o que o Estado não tem que ver se o desastres, não tem que ter decisão do Estado para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, o Estado, o governo, o Rio de Janeiro, é etapa por etapa. Diretor-geral Proteção Civil Ismael Babo Moss, o refugiado de Sira, não tem que ver a cada fila do município, tem que coordenar a autoridade local de Sira, não é a proteção civil para o apoio. Se tem a família Ruma, que sente que a Tijadil e o Rai é a Ia, se a Sira é a forma que o Rai é a Ia, a Sira vai informar a Sibsuc, se perdi, coordenar a proteção civil e também a recuperação. Para a Sira, vai dar uma forma segura, uma forma que vai salvar a Sira na vida e o futuro, e o Rai é a Ia Dadaun, se recomenda que o Ruma é a Sira, o Rai é a Moura é a Ia, que o Rai é a Ia ameaça para desastres e a recuperação. Refugiado de Rai é a Ia Dadaun, se hila iha fatin refugiado Hamutuk, um a kain atusida tolunurresensia, refugiado Sirene, balung hila iha fatin refugiado Don Bosco, um a kain tolunurresenshitu, centro evocosão Sede Suku Manlewana, um a kain hat lunurresenshida, capela Bedik Hera, um a kain ruan lunresenshlima, igreja parroquia Hera, um a kain san lunresenshat, ex-restorante Metiaut, um a kain sia, centro evocosão Canosa Kotuk, um a kain hitu, centro evocosão Mercado Komoro, Sekretário Estado Protesang Sivil, bavitima desastres naturais, iha lorong hat fulan abril, iha um a kain, riun hat atus hat lima nulresensh, maguverno, fono apoiu material konstrução, Abraung Amaral, Jacinto Fuka, GMN.